O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 25 processos na sessão desta quarta-feira, 13 de setembro. Foram analisadas as pautas de nº 130 e nº 132. Presentes, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valcenor Brás, Sérgio Cardoso, Fabrício Motto e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Irani de Carvalho Júnior e o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandim. O conselheiro substituto Flávio Luna participou por videoconferência. O secretário de Administração, Artur Henrique Braga, e o procurador-geral de Aparecida de Goiânia, Fábio Camargo, fizeram sustentação oral em processo do município. O contador Galberi Alves dos Santos apresentou defesa em processo de americano do Brasil. Os julgamentos foram acompanhados pelo Twitter e transmitidos em tempo real pela internet. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.